A gente vai conversar com a psicóloga Eleuza Gonçalves Ferreira, que está aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Primeiramente, que tipo de abalo, que tipo de trauma pode ficar na cabecinha dessas meninas? Olha, quando a gente pensa em estresse, né, estresse pós-traumático, então, pode ser psicológico, né, ela começa a desenvolver desatenção, desenvolver falta de concentração, né, pode ser cognitivo também, né, nesse aspecto, desenvolver depressão, ansiedade. E durante esse processo, a criança vai mostrando sinais de ansiedade, por exemplo, quando fala em algum assunto, alguma situação que lembre o contexto, ela pode desencadear esses sintomas, né, de ansiedade, né, às vezes vê alguma coisa relacionada, por exemplo, a essa experiência aí da mata, né, algum beijo, alguma coisa, e pode desencadear uma crise de ansiedade. Uma outra coisa, como é que fica a relação com a avó? Elas podem, essa relação pode mudar? Elas podem desenvolver um medo, talvez, da avó? Olha, o primeiro momento, eu acho que todo mundo fortalecer a rede de apoio dessas crianças, né, rede de segurança, e mostrar pra elas que a avó, né, que é uma figura super importante na vida delas, que tem um papel de cuidado mesmo, né, pelo que eu vi nas redes sociais, na televisão, de cuidar, então essa avó tem um papel muito importante e tem que ser fortalecida e explicado pras crianças que elas estavam no momento, né, a avó estava no momento de problema, de doença, né, que ela não estava respondendo por ela naquela situação, né, E até chamar as crianças pra participar disso, né, essa melhora, da hora, vamos ajudar a vovó a ficar bem, talvez pode ajudar, oi. O fato de a família ter uma boa estrutura e uma boa relação, né, entre crianças, as crianças são muito inteligentes, são espertas, né, tanto é que escaparam dessa situação, né, pela intuição da mais velha, né, o fato de ser mais estruturados pode ajudar a família também, porque inclusive eles não têm qualquer sentimento negativo com relação à avó, né. É, porque ela é uma figura importante aí nessa relação familiar, ela é participativa, as meninas gostam dela, né, as crianças, ela cuida delas, então, de modo geral, tirando esse exemplo agora, é uma pessoa muito positiva nessa relação. Uma outra coisa é essa adultização dessa menina, talvez ela tenha passado por um salto também, precisa voltar a ser criança. É, então, às vezes isso acontece, né, a criança se comporta de uma maneira responsável, além da idade, as pessoas começam a achar que ela não é mais criança ou que ela já responde por ela, e na verdade não é, né, independente da idade, num contexto desse daí, pode ser um bebezinho numa situação dessa, pode gerar trauma, sim. E tem que estar atento, por exemplo, as meninas frequentam a escola, como é que vai ser o desempenho acadêmico delas agora, se elas estão, vão ter alguma alteração, se tiver, tem que procurar ajuda, tanto psiquiátrica como psicológica também, para ajudar. Porque vão ter aí situações, por exemplo, para controle de ansiedade, controle emocional mesmo, treinos respiratórios que elas podem fazer, né, contar essa história, e às vezes elas vão precisar falar muito dessa história, porém também não forçar demais, né, precisa validar as emoções das crianças, porque às vezes a gente fala assim para as crianças, olha, não pode ficar triste, não pode ficar com medo, tendo que elas tiveram uma experiência de muito medo, né, e a gente precisa validar isso muito com elas, que, olha, realmente foi uma situação muito difícil, que vocês tiveram muito medo, porém, o que a gente pode fazer, né, a partir disso? Vamos contar uma historinha sobre isso, às vezes tirar o foco das crianças, né, e toda essa rede de apoio familiar, de amigos, escola, e às vezes até profissional de saúde pode ajudar. Muito obrigada pela entrevista, a gente agradece a sua participação aqui. a gente agradece a sua participação aqui.